Mar agora, na Baía da Babitonga, olha só. Bastante vento e bem ondulado aí, tá vendo? Ventinho forte agora. Não tem onda alta, mas tá assim, bem picado, tá vendo? Aqui é encostadinho no porto. Olha só como tá isso. 10 metros marcando profundidade. Volta bem. Olha só que marzinho. Marzinho gostoso pra ficar pescando aqui, olha só. Alô, pessoal. Essa é a nossa quinta-feira aí, ó. Vento e onda aí. Pega o saco do carro. Tudo espumado lá, tá vendo? Olha lá. Valeu, até já, então. Tchau. Tchau.